Fala aí galera do canal, beleza? Aqui tá falando que é o Kawan e eu estou aqui para mais um vídeo E hoje eu tô aqui nesse mundo de dinossauros, ó, que eu já gravei o primeiro episódio desse daqui Então agora eu tô gravando o segundo, então eu espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações Então agora eu vou para o vídeo Um de dois dinossauros, aqui é o 3, será que é isso? Ah não, esse aqui é o Stegosaurus Esse aqui é o Tyrionaurus Três dinossauros Esse aqui é o nome dele, giganossauros, como é que eu passo esse é falossauros, que nome difícil, tiranossauros, olha lá o endominus rex, só tirano onda, só tirano onda, deixa eu ver se tem mais um, não bate, não bate, ai não, trocau que é o bati, não, não, não saca gente eu sou morro, eu procuro um, ali tem o torosauros, eu nunca vi as vezes, eu já vi, mas o Nuno é torosauros, olha o tricerápico, aqui não tem mais um dinossauro diferente não, Oi gente, eu vou lá no mar, aí tem uns diferentes, aqui um indôminos, beleza indôminos? Agora deixa eu ir ali no mar, tem mais de uma sódia diferente gente, mas deve estar em outro lugar Deixa eu ir aqui, nossa tá travando um pouquinho, deixa eu pular aqui, pular, pular, pular Deixa eu correr aqui, ó gente, quem olha pra água porque tá de jeito é porque mudou a coisa aqui E a água ficou de jeito, mas pular aqui, tem ali a piranha, que não é um dinossauro Ai não, ela tá vindo, ai, 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 ela vai matar E o peixe que não é dinossauro, não, 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 pireia não Ai não, ela, não, não, não Cadê os outros dinossauros, gente? Os outros sumiram Olha, aquele dinossauro ali, aquele é o, com o meu nome dele É, deixa eu ver aqui, anquilosauros Eu tenho esse dinossauro Um dia eu vou gravar um vídeo, eu mostrando meus looks de dinossauro Agora, ah não né gente, já gravei um vídeo É, mostrando aí meus dinossauros Deixa eu ver Se é que é dinossauro aqui, não sei o que é Nunca vi, né Mas, não é gente, eu não vou entrar no mal porque pode me matar Olha, deixa eu ver o dinossauro aqui Ué, tô caindo aqui Deixa eu correr Corre, corre, corre Eu vou bater nele aí, eu vou atrair ele para, para onde que eu fico lá Nossa, é um baronete, meu Deus Ele vai nadar, vai nadar, vai nadar com nada Olha gente Meu dinossauro preferido é esse aqui, ó O espinossauro Meu Deus, é meu preferido O baronete está lá Nossa, que fera Agora é meu preferido, eu vou atrair eles para onde que eu fico Eu vou correr aqui Vai dar nix? Nix, nix, nix Ai não, eu não sei, eu vou me matar Deixa eu correr aqui Agora eu vou ficar fazendo Nossa Demora as prazes Bora gente, anda Suas pernas estão doendo, né? Bora Corre assim igual eu, ó Tô correndo bem rápido, ó Ô galera, comenta aí quem já assistiu o filme dos dinossauros Eu já assisti vários Já assisti o Indominus É... Brigando com o tiranossauro Tô bem louco Aí um da água parece É, eu fiquei lá na água Mas eu não vou entrar lá dentro Porque Meu Deus Eu não sei o que eu sei Nossa, tô longe ainda Mais um Indominus Ai meu Deus Bora Espinossauro Espinossauro é meu favorito, gente É o Meu primeiro dinossauro que eu mais gostei Vem, vem, vem Corre, corre Ah, caí em cima do chifre do Do Torossauro Ui Agora eu vou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ui, deixa eu dar por aqui Ui Foge, foge Tem muitos dinossauros, gente Meu Deus Cadê o... O... O que eu tava... É... Cadê o Espinossauro? Espinossauro! Mata, vai, mata, mata, mata Matou Já era Vai logo, mata Ai meu Deus Demorou Também é uma bagadinha ainda Mas dá pra jogar Agora deixa eu pegar aqui essas carnes Peraí Peraí Peraí, gente Eu vou Adoçar um brilho Do jogo aqui Que me importe Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O brilho Vou deixar assim Assim já tá bom Não Ui Por aqui fazer carne Carne Car, car, car E subir aqui Subi Tá bom Olha isso, Terezinha Mãe Olha esse dinossauro aqui Como eu não dei Caprosucos 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 Vai, eu tô Peraí 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 Vai, esquenta Esquenta Carne Esquenta Esquenta Vou pegar aqui Vou pegar aqui Mas eu vou pegar logo Essa cantada Mudando demais Vou comer aqui logo Com o micro Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui E vou pegar aqui E vou pegar mail E vou pegar aqui E vou pegar aqui E vou pegar o mail E aí Terminei Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações Ah, e vai sair mais um vídeo azul Então, espero que vocês tenham gostado E tchau